Chorando eu peguei na pena Para uma carta escrever Escrevi com a mão tremendo Na carta mandei dizer Adeus, cabocla, vou embora Não sei se torno te ver Preferia ter morrido Em vez de te conhecer Desde que fiquei sozinho É penoso meu viver Quase morro de saudade Do suspiro sem querer Me lembro dos teus carinhos Mas aumenta meu sofrer Passo as noites solução Eu não posso te esquecer Tu manchaste meu destino Com teu falso proceder Porque conforto e riqueza Eu não pude oferecer O que fizeste pra mim Outros irão te fazer Sei que não vai muito tempo Pra mim ver se arrepender Vou-me embora sem destino Nem sei onde vou viver Onde ninguém me conheça Se a dilator Não te escrever Se um dia Se um dia É Duit Se um dia T przykład Quem dá Quem dá